mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo de compra como eu já havia feito pra vocês anteriormente aqui do quadro reality my life eu tinha comprado uma lente de contato então eu trouxe aqui pra vocês verem como é o como ficou o meu a primeira vez o primeiro passo deu usando a lente de contato dessa vez eu vou fazer a mesma coisa só que me dando um desafio como eu disse pra vocês no vídeo anterior eu não teria coragem de usar uma lente de contato clara então o que eu fiz eu me fiz um desafio a minha lente anterior que eu mostrei pra vocês era um pouquinho mais escura então hoje eu trago pra vocês uma lente de uma tonalidade um pouquinho mais clara pra me ver como eu irei ficar né com essa com esse tom eu vou trazer pra vocês hoje uma lente de contato que eu vi que fica muito clara nos olhos de pessoas que têm a pele mais é assim uma tonalidade mais morena como a minha então eu comprei a tonalidade mel e eu vou fazer pra vocês aqui o review dessa lente eu comprei no mercado livre né mais uma vez então ela me custou 140 com frete grátis já incluído né então aqui tá ela eu só passei a faca pra ver tá e ela vem assim ó essa lente ela veio com brinde que eu gostei né porque veio com com a solução pra você lavar a lente né no caso dessa daqui veio a opt free eu ainda não tinha aprovado a opt free que eu uso uma outra solução que eu gosto muito de eu já ouvi vídeo falando que a solução é muito boa mas vídeos também de pessoas dizendo que essa solução arde um pouco o olho das pessoas eu não vou testar ela agora tá eu não quero causar irritações aos meus olhos aqui no vídeo tá eu vou continuar usando a que eu estou usando depois que acabar eu testo é aí eu digo pra vocês se eu gostei ou não da opt free a lente que eu comprei foi essa daqui tá essa daqui da hidropor da solótica como eu disse pra vocês também no vídeo anterior eu gosto muito da solótica porque a solótica tem uma das lentes mais natural aqui do brasil né na minha percepção mas na percepção de outras pessoas podem ser que existe lente seja mais natural na minha percepção a hidropor da solótica é um pouquinho mais natural de que as outras ela vem assim como eu disse pra vocês ó ela vem lacrada então tem um amigo que me perguntou né se eu confiava em comprar em mente no mercado livre eu disse que confiava porque a lente vem lacrada não tem como como adulterar isso aqui né gente ó então o que caiu foi aqui ó foi a eu digo bula porque mas não é remédio para ser bula tá gente é só um manualzinho tá de precaução então aqui vem né os dois potinho lacrados deixa eu mostrar pra vocês eu tô olhando errado tô olhando pra cá e na verdade é aqui ó na verdade tem que olhar aqui na câmera perdão ó lacrado deixa eu mostrar pra vocês lacradinho e aqui tá a lente não dá nem pra ver gente eu tô com muito medo dessa lente ficar muito clara nos meus olhos mas esse é o desafio se vocês gostarem eu posso trazer um tom mais claro aqui para continuar o desafio para você tá e também aqui vem com mais um estojinho tá para guardar a lente no vídeo anterior eu disse para vocês tem que lavar as mãos enxugar muito bem é um papel toalha né não com toalha normal para não colocar resíduos de de da toalha nos dedos da gente na lente nos olhos porque os olhos precisa ter um pouco mais cuidado só para relembrar que a cor dos meus olhos são castanho claro tá um castanho médio claro eu não sei eu costumo dizer que meu olho é um castanho claro aqui tá um pouco mais escuro não sei porquê mas essa é a tonalidade dos meus olhos então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir um aqui para você está verem aqui tá falando que aperta aqui tá aí faz assim ó puxa isso aqui vamos ver se eu consigo abrir sem sem fazer coisa errada ó é muito simples ó já até saiu o negócio então o que eu vou fazer eu não vou fazer em vídeo tá eu vou tirar essa lente daqui vou colocar na minha mão e vou lavar ela com a solução né que é a solução que que você compra que você usa aqui eles me mandaram a opt free né eu vou até abrir para vocês mas eu tenho aqui a opt free mas eu uso uma outra solução tá então então o que eu vou fazer deixa eu só abrir a solução aqui para vocês verem que a solução que eles me mandaram de brinde tá ó vem aqui tá manual e aqui a solução da opt free depois eu vou testar se ela não me causar irritação eu vou passar a usar ela tá porque eu já ouvi vídeos dizendo que ela é muito bom então que eu faço eu tiro a lente na minha mão já limpa lavo ela umas três vezes aí eu coloco nos olhos o que eu vou fazer aqui agora é lavar ela colocar no potinho e colocar nos olhos em vídeo para vocês estão tão bom voltei eu esqueci de falar para vocês eu falei na verdade mas não mostrei em detalhe tá essa aqui é a cor mel da solótica hidrocor normal tá então eu já estou aqui com a lente já no potinho tá eu vou deixar aberto eu já lavei minha mão só que eu vou pegar com esse dedo aqui tá pra não causar não dá para mostrar para vocês mas aqui está a lente tá essa aqui é a direita deixa eu pegar ela aqui tem tudo isso tá gente direita esquerda da lente é deixa eu pegar ela aqui e vou jogar mais um pouquinho eu uso essa solução que da biosol eu acho ela bem sabe bem bem legalzinha tá não é forte não irrita meus olhos eu não sei se a outra vai irritar ó e aqui está ela bom então vamos lá agora um vídeo com vocês mais um sofrimento ó a progressão que eu tive, né, eu já estou parecendo um vampiro a progressão que teve, né do outro vídeo pra esse agora que eu consegui colocar a lente de contato de primeira olha só tá irritando um pouquinho mas ficou assim eu vou só pausar o vídeo pra me adaptar um pouco e eu volto com vocês bom, estou de volta, então agora com a lente um pouco mais adaptada aos meus olhos e olha só como ela ficou, tá ela fica bem natural mas eu acredito que pro meu tom de pele pode ser eu não sei, gente, eu me estranho muito com isso, por isso que eu me fiz esse desafio e quis gravar aqui pra vocês o desafio em vídeo pra vocês verem se funciona se ficou legal ou não eu ainda não me acostumei porque eu acho que está muito claro tá sei lá tá irritando até os meus próprios olhos de olhar pra mim aqui na câmera com olhos bem claros mas é um tom de cor bonita, tá sim, tem pessoas morenas que tem a tonalidade de cor desses olhos, tá olha só, deixa eu olhar pra câmera é um tom muito bonito eu acredito que se eu acostumar com ele ficará ficará legal, né eu gostei bastante da naturalidade e preciso acostumar com essa tonalidade de lente na minha pele já que eu comprei eu vou ter que usar foi pra um desafio aqui pro canal porque a minha lente anterior que eu mostrei pra vocês é um pouco mais escura e essa é bem mais clara de que a outra vocês podem ver no vídeo que eu vou deixar aqui no link que a outra é um pouco mais escura e essa é bem mais clara mas a princípio eu não me arrependi e posso fazer um outro desafio agora comprando uma lente um pouco mais clara que essa pra ver como é que eu vou ficar essa eu já fiquei um pouco mais um pouco vampiresco eu acredito que a outra eu mais clara eu acredito que eu vou ficar um pouco mais vampirisco de que eu estou olha só então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado me dizem aí o que vocês acharam da cor dessa lente gente essa é a cor mel tá a cor mel da solótica hidrocor é uma cor bem bonita tá não vou negar pra vocês só que eu ainda preciso me acostumar pra ver se eu vou usá-la né no dia a dia eu uso lente muito pouco é só pra fazer foto assim alguma coisa do tipo tá mas me diz aí o que vocês acharam dessa tonalidade da hidrocor tá é uma cor muito bonita então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado quem gostou desse tipo de vídeo quer ver um desafio com uma tonalidade mais clara no meu tom de pele deixa aqui nos comentários deixa o gostei pra vocês me ajudarem a procurar um pouco mais aqui no youtube esse foi o vídeo que vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau